No pronunciamento que fiz no fim da eleição no Brasil, em 30 de outubro, ressaltei a importância de unir o país, que foi dividido ao meio pela propagação em massa de fake news e discurso do ódio. Naquela ocasião eu disse que não existem dois Brasils. Agora, quero dizer que não existe dois planeta Terra. Somos uma única espécie chamada humanidade e não haverá futuro enquanto continuarmos cavando um poço sem fundo de desigualdades entre ricos e pobres. Precisamos de mais empatia uns com os outros. Precisamos construir confiança entre os nossos povos. Precisamos nos superar e ir além dos nossos interesses nacionais imediatos para que sejamos capazes de tecer coletivamente uma nova ordem internacional que reflita as necessidades dos presentes e nossas aspirações para o futuro. Estou aqui hoje para reafirmar o inabalável compromisso do Brasil com a construção de um mundo mais justo, mais humano e mais solidário.